Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então hoje eu vou falar para vocês sobre a chegada da humanidade no velho mundo aqui, perto dos épocos floresta Deixa eu ver o que que vai ser feito aqui, não sei o que ainda está rolando, vai demorar pelo menos um turno para ter alguma torre Eu sempre esqueço de olhar por aqui porque é mais fácil Deve melhorar alguma coisa, mas eu não quero Muita devorada também dá, aqui deve melhorar as águias, mas também não quero Mais um turno o exército da Altaria vai ficar pronto aqui também E o da Dritia também, aí eu vou ir com tudo para cima da Bretonium com esses exércitos Enquanto o Durto continua aqui caçando as cidades restantes do clã Então os humanos chegaram, não sei bem se é pela região de Norsk Que foi primeiramente eles chegaram, mas na época eles eram uma table de bárbaros Tanto que o Sigmar, que é meio que o deus que eles veneram, é um dos primeiros que chegou aqui no velho mundo E ele era o rei bárbaro, então ele chegou aqui no velho mundo e as colônias de elfos já estavam meio que abandonadas As colônias dos elfos nobres né, depois da separação eles tiveram que voltar para Ultuan Então eles foram encontrando assentamentos que estavam vazios, no caso Altdorf, que é a província do império principal né Tem também a da Tileia, que fez parte da colonização dos elfos Então eles foram pegando esses povoados aí, mas eles viram que em alguns desses povoados Tinha uma certa resistência de orques, porque depois que os elfos saíram, não tinha mais ninguém para os orques brigarem contra né Então eles simplesmente iam pegando todos os assentamentos pela frente Então os bárbaros humanos que chegaram começaram a brigar com os orques por esses territórios Só que os elfos da floresta decidiram, vendo esses combates né, que eles estão brigando entre eles E por já serem inimigos dos orques, eles decidiram que eles não iam se envolver E eles falaram, ué, afinal tem aquele negócio lá né, o inimigo do inimigo é meu amigo Então deixa os dois se matar aí, que não é problema nosso Até que esses conflitos entre eles chegaram perto das florestas de Ateoloren E foi aí que surgiu o conceito da caçada selvagem Que essa mecânica só tem se você jogar com a facção do Orion Que pelo menos aqui no jogo é a caçada selvagem Se você montar um exército e atribuir o general daquele exército a caçada selvagem Ele vai ganhar diversos bônus pra liderança, movimento de campanha, ataque corpo a corpo Uma pega de bônus você ganha Então o Orion chamou, em entrevista ao seu povo, um coração mais quente né, pra guerra e matança E esse foi o exército da caçada selvagem E ele mandava esse exército da caçada selvagem pra entregar no meio do campo de batalha Onde os orques e humanos estavam brigando Pra matar todo mundo ali com flechas, lanças e o que mais tiver na disposição deles Pra sumir da floresta em seguida Até que os humanos perceberam que Se vocês continuassem atacando Se vocês continuassem atacando perto das floresta de Atheoloren Eles estariam sujeitos a uma matança Sem piedade nenhuma dos Elpis E aí eles pararam de lutar perto do Atheoloren Basicamente é isso A chegada dos humanos deles Não tem uma coisa tão grande assim Eu tô achando estranho porque aqui era pra gente tá ganhando Não, eu tô produzindo 43 ambares E eu tô gastando 40 Era pra eu tá ganhando 3 por turno Pra não seguir na lógica Porque meu Eu não faço ideia como é que eu vou pegar 135 ambares pra construir esse Carvalho dos Tapes no máximo aqui Ou sei lá, 20 ou 55 aqui Ainda assim é um número muito alto Eu vou pegar tipo muito assentamento Não faço ideia como é que eu vou fazer Enfim, Atariel vem pra cá Dricha vem até aqui Se prepara que a gente vai brigar com os mercolianos aqui Começando por o Poço da Pedra Negra Nosso herói que não se moveu sobe aqui Vou dar a visão do que tá acontecendo ali em cima Nosso agente que tá aqui vem pra cá O Poço está espalhando Você vem pra cá Ataima a missão Conseguiu Põe um ponto em assassinar ai Vou melhorar o covo do arqueiro Um das águias não precisa Só passar o turno Não quero gastar ambar Esses povoados pequenos A menos que seja algum Que eu tenha que proteger com uma guarnição grande Mas a montanha da Alvorada ela tá Cercada dos dois lados ali por cidades pequenas Que tão com guarnição pra proteger Como esse clã vai querer atacar a gente? Acho que não Vamos atacar outra vez Tanto que eu podia ter atacado eles agora né Vem um exército brigar com a gente aqui Tá pegando a reforço do Luen Eu vou recuar Vamos ver se vocês vão vir pra cima de novo Então não vieram Porque pegar dois exércitos completos ali não é uma boa ideia não Patrule Para todo mundo Agora eu tô do seu lado com o exército x você quer né Então vence à gente A Tileia está saqueando a província do Clanglums, mas essa província vai ser nossa, então acho que eles vão parar de saquear no próximo turno. Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento e execução contra o seguinte personagem, Halken Hath, Barba de Pedra, possuiu assassinar um agente desse. A Tileia ganhou um nível, vamos colocar em... Põe o... Isso aqui que reduzir a armadura, pode ser útil. Vamos atacar aqui então níveis com duas torres, agora a lição deles está decente. Mas a gente tem onde que vai ganhar uma águia para cuidar de quem estiver no muro, então vamos lá. Começamos com 10 índices de magia, vamos trocar um pouco mais aqui. Beleza... Essa torre pode ficar aqui. Meus arqueiros sempre precisam subir na torre, no final vocês não são na infantaria. Você vai subir no meio aqui, vou save aqui. Save aqui, Drills aqui atrás, todos os meus arqueiros esperem aqui atrás. Com a Valeria também. Dr. Gaga e minha águia, vocês vão no muro. Arbóreos e Durto, fiquem aqui preparados para ir no portão. Acho que não falta ninguém, pause. Bora lá todo mundo. Eu não vou no muro agora, vou esperar meu Dr. Gaga e minha águia chegarem lá do outro lado. Porque eu quero machucar os Barbalonga deles. O laço já está bonito, hein? As Drills aqui podem vir atrás. Eles estão atirando muito na minha águia. Ela não aguenta tanto assim. Mas o meu Dr. Gaga aguenta, já pode tirar, gente. Então a primeira coisa é machucar essas Barbalongas aqui. Na verdade eles estão mais aglomerados aqui embaixo, né? Então... Eu vou dar um bapho aí meu filho. Eu vou dar um bapho aí meu filho. Pronto, a Cíndia machucou os Barbalongas que estão lá embaixo. E menos um problema para a gente se preocupar depois. Durto e Arbóreos. Portão agora. Garqueiros, se aproximem. Se aproximam. Se aproximam. Se aproximem mesmo. Os Dragão se jogam nos escondeiros. Vamos Barbalongas aqui. A nossa torre já chegou. Minha Águia também pode vir aqui. Minha Águia também pode vir aqui. Vem a Fura da Natureza mais uma vez para cima de vocês. Vocês podem tirar na galera que está lá embaixo. Vou levantar voo aí, Dragão. Porque esse sopro está quase liberando. Vou ficar atrás alguma coisa em todo mundo aqui. Vou ficar atrás alguma coisa em todo mundo aqui. Quem está protegendo a porta? Bem nesse guia da noite aqui então. Vamos saber o que está acontecendo. Olha só pessoal, o portão abriu. Está indo para trás. Não sei se é um grupo 2. Continua batendo aí. Vou ficar atrás para matar esse Al-Qaeda aqui. Mais uma cura na galera. Agora vou fazer um escudo aí também. Estudo de Esquilos. Vou tentar usar um pendio aqui, deixa eu ver, se eu usar perto do muro nunca dá certo, então usa aqui nesses barbalones, deixa eu ver essa paradinha Se eu não machucar um pouco Vou jogar ganha águia, foca na Al-Qaeda aqui, e vai morrer A Al-Qaeda está tomando muito dano da toa deles ainda Vou tentar sair do alcance dela Gente, o que é isso ele bateu no portão? Não vou pegar nada, galera Vou curar esses caras aqui, mais machucados Então quebrou, então é hora da gente brilhar aqui Boa perdição, dupe Ah, a águia e o carvão estão batendo aqui no bicho, e nada, que tira a vida Vamos ver Vamos ver os caras de espinhos aí para a galera Aparentemente os lançando com o olho deles aqui estão me arrebentando, é isso que está me dando mais dano Então, dragões, vamos lá para cima Viagem Antes de mais nada, só solta um barco aqui para mim, obrigado Beleza Beleza, agora vocês podem ir Porque eu já vou perder um grupo de arqueiros aqui para sair de catapulta do inferno Vai lá para atacar os arqueiros, vocês não vão fazer nada aí Deixa que a galera cuida Vamos, só o Balegar voltou dos ferimentos dele, para se brigar com os doidos Tentando Não dá para dar o zoom no Dudu e no Balegar mais um tempo O Alcatra vai morrer para o Alcatra ali Se eu ficar lutando sozinho Beleza, estamos aqui já utilizando os catapultos deles Minha cavalaria pode entrar, os Catherine都是 Salve Você vai assistir o meu grupo 3 Começa um�! Não, 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 não vou ter um vídeo o cavaleiro está passando para trás o cavaleiro está quase morrendo uma cor nas dredes as catapultas já correram então vamos voltar para lá os dois em Belegard todos os arbóreos e o duro peguem o Belegard deixa que os cavaleiros selvagens perseguem o resto o Belegard correu, o que é que falta? tem uma unidade aqui vamos lançar setas mas eles vão correr está vindo para eles lá, lógico que eles vão correr só ver essa vestida aqui, antes de encerrar vitora acirrada beleza, a gente não perdeu as unidades que só tem seis ainda bem vou ocupar aqui essa minha arma rei martelado, o rei legítimo foi derrotado mas ele regressará e cuspirar juramentos e xingamentos nunca vistos por derrotar o Belegard martelado de ferro então a gente ganha bônus aqui na batalha subterrânea então o que eu vou colocar para você? eita força da arma e dano perfurante para todas as unidades da facção esse aqui vira dos arbóreos mas deixa eu terminar de colocar aqui os pousos que eu quero antes então eu coloco mais um ponto aqui um aqui em relâmpago agora e no próximo eu vou ter mida e renomado MIRBDENS vamos construir para você um ponto de argila aqui para a gente ganhar um recurso para comércio aqui melhorar o negócio de ambar o que eu estou mais doido? G1 que prepara o que eu quero dizer que é que eu quero separar o que eu quero dizer é que eu quero ver mais de 180 eu não sei agora vamos ver com a parte de encarrota agora aqui o que eu quero dizer é eu sou eu não sei 6 centímetros de magia, tá ótimo, não quero mais. Então todos os nossos tríades podem ficar aqui. Vamos usar esse cantinho cego aqui da muralha deles que não tem torre, pra colocar todos os nossos arqueiros. A drídia deve ter em vídeo vanguarda, então pode ficar aqui na frente. Só esses arbóres aí mais pra cá. Arbóres não, drídia. Os 6 aqui, aqui só vai caber uma. Então o resto fica atrás aqui. Vamos começar, a drídia pode subir. Tá brincando que você não consegue subir no muro, drídia. Então todas as minhas drídias. Pera que ela nem é um monstro grande, já devia iria conseguir subir. Então você vai ficar jogando magia lá dentro, drídia. Meus arqueiros, pode colocar 3 deles aqui. 3 deles aqui. 3 dos meus cavaleiros arqueiros aqui atrás. E um deles aqui atrás. Se você tiver alcance ou não, aí já é outra história. Vamos começar. Não tem nenhum monstro grande, era de ver que eu consegui subir. Ou ele, né? Será que drídia é uma árvore homem? Estão tomando bastante flecha aqui, mas já elas param. E esse também já estão tomando. Deixa eu ver se consigo fazer um pêndulo aqui. Só na muralha que eu não vou conseguir. Mas não precisa ser na muralha, quando eles estão com um monte de unidade de aglomerados aqui, né? Meu Deus, eu vou machucar uma galera. Os arqueiros ali estão todos com alcança, excelente. Agora vai brotar árvores aí, literalmente, nos muros. Não persigam ninguém. Não persigam ninguém. Isso foi uma porra, bosta, peraí. 充getido! 充getido! Deixa eu trazer a glitch mais perto do portão aqui, porque é onde eles estão mais aglomerados para jogar magia. Outros meus arqueiros atirando lá dentro. Outros meus arqueiros atirando. Beleza, a glitch já está perto do portão o suficiente aí. Não machuca essa galera para ver o outro. Os meus arqueiros aqui, exatamente, podem subir aí no muro. Seio aqui. Meus cavaleiros aqui montados de arqueiros. Vem para perto do portão aqui e atira a flecha lá dentro. Não posso jogar outro pêndulo ainda porque está em cooldown. Vamos continuar a batalha no muro. 10 segundos... Acho que já dá, então vamos aproveitar aqui e atirar a flecha. Ai, preciso de 13. Tem uns... Atira aqueles fidalguinhos montados lá dentro. Vamos tentar ficar fora do alcance dessa torre aí, por favor. E eu vou jogar um punho deенные. Não tem uns... Tratando o choque de quilômetros do mal. Olhe, carros. A gente precisa perder o alcance dessa torre. Talvez os lugares dos paladinos aqui seemi não amarem nunca. Muitas escondidas ao paladino daqui assim não amarem nunca. Nós nos tentamos derrubar! Sim, inimigos, para desligar! Ótima! Ocado está remunerado! Meus arqueiros desçam todos aqui para você atirar melhor neles Minhas grids estão presas com o paladinho deles E no meio de tudo isso aqui tem um paladinho Eu não tento ir para frente porque esse paladinho não vai morrer não Vamos atirar em outras pessoas Vamos atirar em outras pessoas Não quero ir para frente Muito bem Não quero ir para frente Eu vou se milhar Eu vou se milhar Eu vou nos aproximar de sua parte E o que é que será em uma brasileira Você fica assim Não quer que será em uma brasileira Mas você vai te amarelo É claro que será em uma brasileira Eu mudo o alvo, que seja ela. Bate no portal aí porque a gente precisa de missão lá dentro. O problema é que eu vou perder tanta Driedade ali naquele muro, naquele paladino, que se a facção de porro nele decidir me atacar eu estou morto. Estão tirando essa galera aqui, eles estão mais para trás e estão com a vida cheia. Estão de posse também. Nossa, isso aqui é uma flor de peito, vai que horror isso. Nossa senhora! Parece que ele já está sem munição, então ignora. É um dos nossos arquivos de just matalho, primeiro que eu vi. Estão prontos para a batalha! E a Lawrence! Estamos prontos! Estão prontos! São prontos! São prontos que são prontas! Você vai responder algumas das onensas aqui. Aircraft! Está prontos e zentos! Vocês aqui, vêm ajudar a Tritia. Ela tá apanhando. Na cavalaria que tá sem munição, quero um muro aqui. Que é o portão, quer dizer. Blaycar! Por você, senhor! Agora! Vem embora! Abre, ataque! Por uma vez! Nós lutamos como companheiros! Vem embora! Vem embora! Se a gente perder o exército da Tritia aqui, a gente consegue... Vim com o da Eltariel que também tá pronto. Caraca, ele deu um rolamento e um tiro aqui, velho! Alguém conseguiu ver isso? Quem não conseguiu, dá uma volta um pouquinho o vídeo aí, porque... Foi sensacional! O cara deu um rolamento e atirou, velho! É, abriu o portão, velho! Invade aí! Vou continuar batendo, cê que sabe. Ela tá bugado. E aí, rapaz, o Paladínio veio brigar com ela aqui, mas ela tá sozinha. Olha que saco! O Paladínio veio lá de trás até aqui e eu não consegui fazer... E aí, eu tenho 2 Paladínio, né? Eu falei, ele é o Profetismo. É o Paladínio daqui e a 3. É isso que eu falei. Vem embora! Defendentes de Athel Lawrence! Vamos lá, Dritte, ver se consegue brigar com ele. Guarda de guarda, ordem! Armados e prontos! Guarda de guarda de guarda! Nós caímos no chão com um tabefe na cara. Faltou muito para quebrar aí, não muito. Neite veio ajudar aqui, todo mundo. Nossa, você jogou aqui no meio. Vai quebrar o portão já já. Vai só matar a escritão zero aqui e acabou para eles. Também lembrei da perdição aqui, então tomando bastante dano. O portão é nosso. Entregou aqui e flanqueou a escritão por trás. Vamos lá, vamos lá. Beleza, faltam esses canas de lança aqui. Acabou. A gente perdão a galera, mas conseguimos. A vitória é pírrica, eu vou ocupar. Mesmo sabendo que a facção de coroner vai querer me atacar no próximo turno. Pelo menos assim eu destruí a facção de parravon. E se eles quiser me atacar no próximo turno, eu tento machucar eles o máximo que eu conseguir. Vou tentar recrutar aqui. Dois cavaleiros de falcão. Voltarei a fazer o seu exército. Estes são momentos escuro. Começando meu caminho. Começando meu caminho. Agora durco o que eu vou fazer com o seu exército. Não sei. Será que eu não vou pensar em ir para cá? Não, eu acho que tem reis da tumba em Galbaraz. Galbaraz fica aqui. Caramba. Vamos ver se eu consigo juntar aqui. Cadê? Quanto que eu preciso de carvalho agora? 20? Vou tentar juntar esses 20 carvalhos aí. 20 ambares. 2? Para eu melhorar o meu cavalo de estende. Próximo daughter da Athol Loren. 20? 20? Se você quiser bloquear os reinos do Lua, então pelo menos para me atacar no próximo turno, eu não vou conseguir. Você pode vir aqui, atacar as unidades desse exército. 20? 20? 20? 20? 20? 21? 21? O talo de Midland está aqui embaixo, então com certeza foi tudo devastado lá em cima por Homensfera. É lá que a otaria vai caçar depois. Acho que eu vou de paz com o clã Angulo de agora, aí eu vou focar aqui em pegar a região da Bretônia, né, começar a me expandir ali pra cima do Império. E depois eu vejo se eu vim aqui pras terras dos Orques e dos restos do clã dos Anões. Eu vou precisar pegar muito povoado, vou pegar esses ambares que eu preciso aí pra melhorar o Carvalho. Eita melhor, a facção declarou guerra com todo mundo aqui. Vamos lá. Então o exército do Altariel, já que eles não conseguiram atacar a gente, nem sei para onde que foi o exército deles na real, vamos vir até aqui, não vai dar para emboscar, então fica aí mesmo, aqui no polo da pedra negra, construir esse negócio de ferro aqui, para a gente ganhar algum recurso de comercio, de comercio, de comercio, de comercio. Não sei se a gente já está produzindo ferro, não, então a gente tem que produzir, quanto mais recurso de comercio, maior a chance de você fazer acordo comercial com outra facção, mais fácil dela aceitar. Então vamos ver se o... Na verdade por que eu ia pedir paz com os anões, não faria sentido, não durtei eles. Vamos então vir para cá. Um Grontmingle. E eu vou pegar essa província inteira para mim. Então você, vem para cá, tem que colocar esse exército dele de novo. Dessa vez não deu. Vamos começar a atrapalhar o Império aqui. Vamos assassinar esse cara aqui. Conseguir. Próximo turno, nosso exército ali está pronto, eu dou a Drift de novo. Então é só passar o turno. Vamos lá. Tem aquelas várias missões para pegar depósitos de ambares. Vou ganhar 4 com a 4, 4 com a 8. Não sei se depois eu devo liberar mais missões dessas aqui. Só que tem umas que são assentamentos bem longe. Vantória de Kane, Grote Mingo, Martelo de Carvalho... Fica onde? Ah, Martelo de Carvalho... Nossa, é muito longe. É perto dos Vampiros. Ah, Grote Mingo eu estou indo pegar agora. Então está de boa. Então o Luen vai se ferrar aqui de novo, né? Porque ele deixou a cidade dele só com metade de um exército. E o outro correu. Quem sabe vai apanhar. Depois que eu destruí o Coronet, eu vou atacar Bastoni e os outros reinos da Breton. Ah, esse exército estava emboscado. Por isso que tinha subido. A nossa Shadow Dancer ganhou 1 ponto. Vamos colocar em defesa do corpo a corpo. Depois que eu vou atacar. mas ela é baixíssima, então eu estaria ou você vai atacar a cidade, mas o Digitia vai vir aqui reforçar a gente vai precisar construir alguma coisa, então vamos esperar um turno aí Durto, vamos pegar Gruntmingle, nem preciso lutar A primeira missão parece que eu não ganhei os zambares que eu devia ter ganhado Põe TMD Renomada agora, vamos aumentar um pouquinho O que é o mais próximo aqui, em Gorsell fica aonde? É lá em cima Santuária de Carvalho é longe, Santuária de Keren no Vortex, Ilha do Feiticeiro é muito longe Acampamento de Varg também, Skeg, caramba, é muito longe o negócio Gruntmingle, Sal, a gente já está produzindo Sal? Não Então vamos fazer Sal Nosso herói pode tentar vir aqui e assassinar esse fantasma para a missão, velho É 5% de chance, não tem como Não sei nem porque a missão pede isso Você tenta assassinar esse cara que está do seu lado Tá, não deu Passar o turno mais uma vez Vamos ver se o Korone vai ter a coragem de nos atacar com dois exercícios completos ali É, não quiseram nos atacar Bem sensato da parte deles Encontramos o clã Ricto Doutor gaite Rabotinho E eles já fizeram uma confederação Sei lá onde que estava esse clã, a Chaxinha aqui Tentaram me ferir, mas ele tomou um fracasso crítico, então ele foi ferido sozinho Um descoordinho Tem aqui Um descoordinho Que ele foi decidido Que ele cheveu Vamos ver Fim Que ele foi Ok, cadê? Eu estaria... Não é um exército grande para precisar lutar, então vou só resolver mesmo O Blue nem conseguiu montar exército ainda está dentro dele Ganhamos aqui bônus de vestida e menos custos de encrutamento para a cavalaria Eu estaria no próximo nível, não, só daqui dois níveis você vai poder montar na águia Então no 9 eu coloco corcel e depois eu coloco a águia Vamos colocar aqui, redução do tempo de recarga para o nosso exército Dridja mais um ponto aqui em rigidez E fica emboscada aqui Na verdade fica em Acampark, você precisa de preparar esse exército urgente Aqui vamos construir... A pele, eu já estou produzindo o que eu lembro Então põe esse aqui e põe um desse A gente vai para... Agora o Gazã, está bem longe, o Galbaraz também... As conexões não estão tão grandes Mas vamos terminar essa guerra com o Clangulo Onde depois a gente vê outro províncio para a gente pegar É só passar o turno mais uma vez Estamos com 18 mil de dinheiro, às vezes para comprar um bar eu estava muito feliz Mas não dá, só quando aparece o evento Apareceu um exército aqui na frente, provavelmente estava em emboscada Que não estava aqui antes Então ele vai ser morto da pior forma Penetrado por mil flechas Então acho que ia ter alguns que terminar essa campanha dos anões e dos elfos Não sei se já vai estar em maio né Mas é bem provável que as minhas próximas campanhas sejam de Norska Que é o que estão me pedindo há bastante tempo Mas como eu disse, a DLC de Norska do primeiro jogo Só chega no segundo em maio Porque a empresa falou que só vai chegar em maio Não sei se tem algum problema lá Que eles não conseguiram importar antes E provavelmente com os Guerreiros do Caos também Então vai ser Norska e Guerreiros do Caos Em paralelo Ok, então o exército do Durto sai da marcha Pega as minhas de Dracoshifra aqui Também não precisa lutar Não tem exército E com isso a gente destrui a facção do clã Grunt Bota um ponto aqui em ilha de Khoros Melhorar a força da arma dos exércitos Você põe mais um ponto em sangue da terra Para curar melhor Aqui em cima Acho que dá para a gente fazer uma última batalha com a Bretonha Será? A gente vai ter uma batalha com a Gorenson Depois que o Gorenson dele está gigante Então nem precisam preocupar com isso aqui Ainda vai ter mais batalhas para a gente Vamos só acampar para recuperar esses exércitos por completo A Debit já vem até aqui Não pode acampar, fica emboscada Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Já deu tempo Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Tem o link aí embaixo na descrição do Discord Se você quiser interagir com os outros inscritos Pedir alguma coisa para mim, conversar comigo Eu normalmente estou online lá na maior parte do tempo Então se você perguntar alguma coisa Eu vou te responder Vou tentar não te deixar no vácuo né Porque não sei, por enquanto tem pouca gente Mas quando eu quero descer aí ferrou Também tem o link do Padrinha aí embaixo Se você quiser ajudar o canal aí de alguma forma Então vejo vocês na próxima parte E tchau